Fala pessoal, seja bem vindo para mais um vídeo E hoje nós vamos fazer outra vez um pudim no copinho de café Esse mesmo, nesse copinho aqui de 50 ml que é aquele de café E nós vamos precisar, é claro, do creme de leite, leite condensado Uma gelatina de uva e uma gelatina de cereja Pode ser qualquer sabor, mas hoje nós vamos fazer desses dois sabores aqui Cereja e uva Então vamos colocar a mão na massa? Vamos fazer? Bom, você vai precisar aqui de 200 ml de água quente, tá? Para dissolver a gelatina Nós vamos colocar aqui 200 ml de água bem quente E dissolver toda essa gelatina aqui Pode mexer bastante para dissolver tudo Por que? Nós vamos colocar no copinho e levar para a geladeira Você pode ferver a água, tá? Já dissolveu tudo, agora nós vamos colocar no copinho Mas antes disso, o que você vai fazer? Você vai untar o copinho com um pouquinho de óleo Bem pouquinho mesmo, mas pode ficar tranquilo que o gosto não fica no pudim Isso é para quê? Para a gente depois desinformar um Para a gente mostrar como é que fica Então aqui nós vamos colocar a gelatina na metade do copinho Colocar um por um Essa receita aqui, gente, vocês podem... É mais uma opção aí para ganhar dinheiro E como os ingredientes são bem baratos Você pode vender a um real, que aí fica fácil para vender Você pode vender aqui no copinho mesmo Que aí a pessoa come com a colherzinha Pronto, encheu, vamos levar para a geladeira Enquanto isso, enquanto a uva está lá na geladeira Descansando Nós vamos agora dissolver com 100ml de água quente E nós vamos dissolver a outra gelatina Que agora é essa aqui, a de cereja Essas aqui são só 100ml de água quente Por quê? Nós vamos colocar aqui o creme de leite O leite condensado e bater tudo no liquidificador E esse aqui vai ficar por baixo Aí, ó, está aqui, ó Essa caixinha de leite condensado aqui de 395ml A caixinha de creme de leite Nós vamos jogar tudo dentro do liquidificador e bater Depois que bateu, aí nós vamos tirar a gelatina de uva Que já gerou lá na geladeira E vamos colocar agora o creme por cima Depois que a uva já endureceu Agora é só colocar o creme aqui por cima Para completar o copinho Depois levar para a geladeira novamente Olha como é que fica bonito E o cheiro? Como é um maravilhoso cheiro Aí, aparece até aquele iogurte que vem naquele copinho, né? Tá aí, agora já está pronto Nós vamos desenformar um aqui para você ver Tá vendo como é que tem que untar o copinho com óleo Aí, ó, ele sai inteirinho Olha aí que maravilha E está pronto aí o nosso pudim de gelatina Feito no copinho de café Agora é só saborear E se você gostou do vídeo Então compartilha Se inscreva no canal E ative o sininho Para a notificação dos próximos vídeos Tá legal? Então, vou deixar também a receita aqui embaixo Na descrição do vídeo Para você fazer depois Tá bom? Então, desde já Eu já quero te agradecer Por você acompanhar o nosso vídeo Acompanhar o nosso canal E peço para que vocês Continuem assistindo os nossos vídeos Para nos incentivar E fazer mais outras receitas aqui para você Tá bom? Muito obrigado E até o próximo vídeo